E aqui vai o abraço do Cauã Cigano a meu amigo Renaí Ei Renaí, você tem paixão, Cauã Cigano também tem Alô compadre Jorge, você sabe onde você mora É no meu coração compadre véi Foi você que quis assim Vou sair da sua vida Foi você que escolheu E diz que está decidida Que não quer saber de mim Que arranjou outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria Porque todo esse dia Mentiu-me o sol Mas se um dia A saudade apertar Pode voltar Eu estarei A te esperar Eu mando um abraço carinhosamente A meu amigo Marcão de Teixeira de Freita Um abraço do Cauã Cigano E lógico que eu não posso esquecer Do meu tio Badinho Um abraço do Cauã Cigano Foi você que quis assim Foi você que quis assim Que arranjou outro amor Que arranjou outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me avisou Se você não me avisou Porque todo esse dia Mentiu-me o sol Mentiu-me o sol Mas se um dia A saudade apertar Pode voltar Que eu estarei A te esperar Bandida Obrigado.